Nossa, que saudade do meu ter ligado. Ó. Tem que ir pra frente, né, esse aqui. Aham. Não pode ficar parado. Ai, morri. Ai. Pode. Tá, esse aqui é fácil, ó. Tá facinho mesmo. Tá facinho. Tá facinho. Matar esse bichinho, senão a gente não passa, não. É, como é que mata ele? Dando tiro mesmo, eu acho. Pô, ele não morre, pô. Aí, morreu. Espinho. Ó, tem moeda ali. Peguei a moeda. Beleza. Ó, ai. Ai. Ai, morri. God. Esse bicho não morre, meu. Ah, passei por ele, velho. God. Pode pular aqui? Então, pode, pode, pode. Pode, pode, pode. God. Ó, sobe aqui em cima, beleza. God. Ó, tem que vir aqui por cima do caranguejo. Aham. Pula no próximo. Pega aí, olha minha. Nossa. Tá, não, foi só pra ver a fase. Cara, é dificinho, hein. E a gente tá com os poderes trocados. Eu tô com aquele teu dash, né? Que fica invisível. É verdade. Por que que tá acontecendo isso, né? Então, porque quando eu entro, tá dando alguns bugs da Steam. É bug da Steam, da comunicação da Steam. Pô, eu vou falar pra você. Seu bonequinho é bem mais difícil de jogar, velho. Ó, eu passei no dash aqui, lindinho. É, passa no dash. Eita. Mas tem mais vida, tá vendo? Eita. Vendeu, 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 vendeu. Vendeu? Eu não lembro o que a gente fez pra destrocar. Então, eu também não lembro. Eu acho que a gente não destrocou. Eu lembro que a gente foi na barraca. Foi numa barraca de guns. A gente foi lá e arrumou. É? Aham. Então vamos voltar pro mapa. Estão dizendo que tem que desinstalar a Steam. Olha, se você quiser tentar, eu acho que... Pai. Hum. É que o pai, né? Não é um é que o pai? Ó, até aqui. Só que eu não posso dar o meu pra você. Então, tem que ir numa loja, eu acho. Eu não lembro, velho. Eu lembro que a gente foi e chegou a ir numa loja. Aqui, calma. Mas aqui não tem loja. É, então. Ô, peraí. A gente parou nesse mapa aqui pra falar a verdade, ó. Nesse aqui? Lembra? Pulando pra cima. Nossa, tem essa, né? Tem certeza que a gente não passou esse aqui, não? Esse aqui a gente não passou. Esse aqui a gente não passou. Não tem a banderola. Calma. Esse aqui é fácil, lindinho. Lembra que a gente vai... Ó, 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 só pulando. Tá aí, ó, de boaça. Só ficar pulando aqui, de boinha. Tem o Zé, o Zé, o Zé Graça ali. Meu Deus do céu. Ó, o Noia. Não consegue, né? Nossa, já tô com um de vida só, nem percebi. Eu também. E ó, esse negócio escutindo aqui, ó. Ai, olha a picada. Te peguei. Humilde. Tem que atirar no carinha, né? Pra passar a fase também. Nossa, vou pro outro lado. Foi pro outro lado. Passamos, passamos, passamos. God. Ai. Ela vai cair no meio. Tá, ó, é do, é do, é do. Ela vai guspir os... Ó. Tá, calma. Tamo, tamo pegando, tamo pegando do jeito, lindinho. Bora. Isso aqui vai dar um, vai dar o que falar, velho. Fica atirando, fica atirando. Beleza. Fica atirando. Fica atirando. Fica atirando. Beleza. Ai. Tomei um daninho. Vou pro outro lado. Eu também. Ei, meu Deus do céu. Deu dash no nada. Calma. Nossa, vendeu. Nossa, minha. Cara, tem como trocar o tiro entre a gente? Eu dá pra você, você dá pra mim? Cara... Porque a gente tá jogando com um boneco que não é nosso. É, então. Eu tô sentindo falta do meu também. Eu também tô. Você já acostumou com o teu, né? Uhum. Eu não lembro quando a gente resolveu da outra vez, cara. Eu acho que foi numa loja mesmo. Você lembra que a gente passou numa loja? Será? Mas vamos tentar passar assim também, então? Vamos, vamos. Agora, vamos pegar o jeito, vai. Vamos. Humilde. Nossa. Humilde, humilde. Humilde. Fui pro outro lado. Já tô com um de vida. Já vendeu, 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 vendeu. Pegou, pegou. Voltou, voltou, voltou. Beleza. Eu tô pegando a mobilidade. Ó, ó. Atira nele. Calma. Atira nele. Eu acho que nós dois vamos morrer no mesmo tempo, quer ver, ó. Atira nele. Atira nele. Morri. Vendeu, Liminha. Entendeu? Deixa eu se jogar assim, ó. No full pulo. Não. O problema é que tem que ir atirando, lindinho. Tem que ir atirando. Então, cara. Isso que tá sendo duro. Pera aí. Ó, bora. Tô atirando. Ó, vai atirando, vai atirando, vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Tô atirando nele. Ó. Uma atirandinha. Ó, morreu já, ó. Já morreu. Vem mais fácil. Tem que ir atirando. Sim. Não pode esquecer de atirar. Ó. Vai atirando, vai atirando. Vai atirando. Ó, o Triângulo da Morte. Esse Triângulo da Morte morri. Morri pro Triângulo da Morte. Pega uma vida, pega uma vida. Peguei. Aqui, vai descer no meio. Calma, ó. Aê. Calma. Aê. Aê. Ai. Me confundi. Vai, Lindinho. Vai, Lindinho. Vai, Lindinho. Bola. Bola é da hora. Bola é de boa. F. Bolado. Bolado. Oi, Lindinho. Quase passamos dessa fase. Bola me cercou, cara. Eu não sabia o que fazer ali. Pois, pois, pois. Vai atirando. Pimbole. 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 Movi pra lá. Vamos atirando. Atirandinho, atirandinho. Beleza. Tô na contenção. Ai. Morri pro espinho. Olha a bomba. Beleza. Vai atirandinho. Vai atirandinho. Humilde. Aqui já foi. TMJ. Atirandinho. Toma atirandinho. Matou, 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 matou. Demorou, hein? Morri. A gente demorou. Ó, não pode perder vida, ninguém. Bora, bora. Lembra que tem a manha de ficar aqui, ó, no canto? Só atirando? Aham. Nele, ó. Vamos ficar na... Vamos fazer a manha, ó. 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 Agora tem que ir pro outro lado que vai vir a bomba. Eu acho que a bomba não pega. Não pegou a bomba. Tá? Vamos atirandinho. 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 Aqui a bomba acho que não pega. Morreu. Cuidado com a bomba. Aê. Agora vai vir aquela fase que vem enquadrado. Aí, ó. Atira, atira, atira. Toma, toma, toma. Toma. Cuidado com a bolinha. A bolinha. Nossa. Ela pôs uma bola. Meu Deus, velho. Calma. Toma atirando, toma atirando. Ó, quadra... É, retângulo da morte. Não vem, não vem. Não, não deu pra ir. Não dava, não dava. Triângulo da morte. Quase, ó. Quase. Quase. Se passar dessa... Tá. Ó, aqui não pode perder vida. Aqui não pode perder vida. Aqui não pode perder vida. Bora. Ó, sem perder vida. Sem perder vida. Abacate e cebola. Beleza. Abacate e cebola. Bora. Sem perder vida. Sem perder vida. Ah, perdi um monte de vida, mas tudo bem. Não me concentrei. Ó. E jogou uma bola em mim aqui. Vou pro outro lado. Ô, ia ser bom se nós dois tivessem esse tiro de perseguição. Será que dá? Dá pra se comprar depois. Nossa. Vamos lá fazer isso, velho. A gente vai passar disso aqui muito fácil. É muito ruim esse seu tiro reto aqui. Pô, pior que eu gosto desse tiro reto. Você vai bem com ele? Eu vou bem com ele. Cuidado com as bolas. Cuidado com as bolas. Mas esse meu é bem mais fácil, Liminha. Você tá vendo aí? Você vai pulando sem ver. Mas ele dá menos dano. Será? Ó, cuidado com o triângulo da morte. Nossa. Caiu bem no meu pé, cara. Nossa senhora. Vamos, vamos então. Vamos lá? Ó, vamos lá. Eu compro o meu. Você compra o teu. Pronto. O jeito vai ser gastar dinheiro assim, cara. Dá menos dano, tô falando mesmo. Ah, mas eu acho que eu prefiro, velho. Cadê a vendola? Aqui a vendola. O que pega pra mim é a atenção. Ô, peraí. Vamos ver se a gente consegue mudar o nosso... É, então. Ó, eu acho que no B. Vamos ver se no Starge dá pra... Ali, ó, ali, ó. O negócio já tá à disposição ali, ó. Ah, não. O perseguidor custa quatro. Ó. Café. Vai e vem. Ultra ricochete. Dano médio. Mire para trás. Açúcar. Para automática. Primeira... Para é automática. É só pular. Oito direções. Ou seja... Ué. Esse meu boneco já tem esse oito direções. Tem? Aham. Ó, dano reduzido. Não precisa mirar. É aquele ali, né? É aquele ali que você quer. Bomba de fumaça. Pega... Pega aquele ali? O que você acha? Pega, pega. Nós dois vai ficar com o perseguidor. Custa quatro, aí sobra três. Dá pra comprar uma bomba de fumaça ainda. Comprei um negócio aqui. Pronto. Eu economizei agora. Ah lá, quando você compra um negócio, você ganha outra. Tem outro. Abre outro. Tem outro. Ah. Combusão. Deixa eu comprar essa granada aqui. Tá. Pronto. Bora. Ó. Aqui é a equipa. O tiro A, eu vou colocar esse obus. Tá. Tiro B. Vaca Marte. Ó. O super. Relíquias. A devastadora disparada a sua cabeça horizontalmente. Pontos de vida extra. Aí, ó. Pronto. Vou usar o super aqui. Coração. Bomba de fumaça. É esse aí que você gosta, não é? A bomba de fumaça. Eu não sei. A bomba de fumaça é aquele negócio que você aperta no dash e some, não é? Eu vou ver. Beleza, bora. Eu não gosto desse aí. Opa. Bora. Bora. Agora eu acho que a gente consegue passar. Bora. Bora. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Nossa. Exatamente. Agora tá tudo certo. Eu tô com uma bolona. Ó. Agora eu tô me sentindo bem. Eu tô com... Eu dou umas boladas nele. Ó. Pimba. 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 Toma. 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 Já matamos. Esse meu tiro é bom. Ah. Esse... Ó. Ó. Toma. Ó. Toma. Bolada, ó. Bolada. Bolada, bolada. Bolada, bolada, bolada. Nossa. Ai. Ó. Bolada. Você morreu? Eu tenho vida. Eu tenho vida. Pode pegar. Peguei. Toma. Bolada. Ó. Cuidado com as bolas. Toma. Bolada, bolada. Se você apertar pra baixo e o que pula, ele desce uma tábua. Tá. Eu acho que é uma boa isso, usar isso. Sim. É bom isso. Olha. Pode pegar uma vida. Pode pegar. Ó. O negócio nasce no meu pé de novo, isso, cara. Nasceu no meu pé. Boa. Aqui peguei. Salvou, salvou. Ó. Ó. É do foguetinho. É do foguetinho. É do foguetinho. Nossa, o que é isso, lindinho? Não sei, cara. O que tá acontecendo? Ah. Ai. Bolada. Ai. Cara, o meu especial é bom, aquele especial ali. Eu fico transparente, o tiro não me pega, cara. Lindinho, agora vai, hein? Eu tô sentindo confiança. Vai, vai. Agora vai. Agora eu tô sentindo confiança. Essa bola minha aqui é muito boa. Boing, boing, boing. Ah, é? Boing, boing. Orra. Ó. Eu acho que eu tô feliz com as compras que a gente fez. Então, a gente jogou, né? Ó. Boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Ai. Tomamos dano desnecessário. Boing, boing, boing. Boing, boing. Aí, ó. Morreu, morreu, morreu. Aí, ó. Boing. Boing, boing, boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing. Ai. Boing. Ai. Cara, tamo com uma vida. É uma vida que a gente precisa. Pra direita. Boing, boing. Boing, boing. Ó, as bolas. Cuidado com as bolas. Ó, aperta pra baixo que pula que ele desce. Nasceu uma bola na minha cara. Ai, me pegou. Nossa. Pô, tamo dando dano. Tamo, tamo dando dano. Agora, agora tamo evoluindo. Tamo evoluindo. Sério mesmo. Agora. Tamo evoluindo. Vaso água. Vambora. Tamo evoluindo. Tamo evoluindo. Tamo evoluindo. Calma, ó. Tô jogando. O que vai sair daqui de perto. E? Ó, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing. Nossa, morri. Não sei da onde. Boing, 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 boing. Morreu, morreu, morreu. 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 Mas eu já perdi todas as minhas vidas, Lintinho. Dei uma entregada. Mas eu não vou mais perder nenhuma vida. Tranquilo. Ó, boing, boing, boing. Tô contigo. Boing, 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 boing. Olha isso, cara. Como é que escapa de uma merda dessa, velho? Nasce dentro de você. Cadê? Cadê a boing, boing? Eu acho que eu peguei a visão. Boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Minha, assim que ela mexer, assim, aquele negócio que ela segura na mão... Lintinho, você tem que mexer. Já tem que mudar de lugar. Já tem que sair de lugar, porque é ali que vai nascer. Eu acho que é isso também. Na última... Nessa que eu descobri, Lintinho. Nessa última ali. E eu... Você viu que eu mudei de lugar bem rapidão? Aham. Ó, boing. Boing, boing, boing. Ah, eu não prestei atenção na bomba. Tem que prestar atenção em tudo, né? Aham. Ó. Matamos, matamos, hein? Esse aqui é bão. Ó. No meio. Vai ser do foguetinho. Ai. Ai, tomei. Boa, sirve. Bolada. Calma. Aí. Beleza. Nossa, bola na minha cara. Ó, ela vai... Quando ela... Ó, a varinha... Pega eu. Pode. Beleza, Lintinho. O que tá acontecendo no chat aí, galera? Ai! Hum... Dei minha. Vai, Lintinho. Confia. Só tira, é isso. Boa. Tamo evoluindo, Lintinho. A gente tá evoluindo. Bote. Eu tô sentindo que dá. Eu tô sentindo que dá. O Bote da EA tá louco? Ué. Ó, ó, ó. Ó. Ó, caramba, velho. Entreguei uma vida à toa aqui. Eu também. Ó, essa bomba é tensa. Beleza. Dá bolada nele. Ai, entreguei outra à toa. Ai, entreguei todas as minhas vidas à toa. Aqui não pode perder vida nesse começo, ó. Vendi. Nossa, eu não te peguei. Vendeu, vendeu. Perdemos, perdemos, perdemos. Ó, não pode perder vida nesse começo. Tem que concentrar. Vamos melhorar, Lintinha? Vamos jogar? Então bora, bora. Vamos jogar. Sem conteúdo. Sem conteúdo. Então vai. Sem conteúdo agora. Vai. Em tudo, vai. Em tudo. Eu tô batendo. Tô batendo. Ó, concentrou. Tá vindo a baleão lá do outro lado. Vou pro outro lado. Vou pro outro lado. Vai pro outro lado. Eu vou também. Já levei. Ó, ó. Vem pro outro lado. Vem pro outro lado. Boing, boing. Boing, boing, boing. Ó, pro outro lado. Foge da bomba. Conceito em tudo. Conceito em tudo. Boing, boing, boing. Conceito em tudo. Ó, vou pro outro lado. Vou pro outro lado. Fugir da bomba. Boing, 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 boing. Ai. Meu Deus. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Boing. Aí eu vou pro outro lado. Boing, boing, boing. Matamos, matamos, matamos. Matamos, matamos. Matamos bem, hein? Matamos bem, matamos bem. Matamos bem, matamos bem. Certo Ó, ó O que que vem agora? Desceu do outro lado Vou dar um boing, 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 boing Papapapa, boing, 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 boing Aí, ó Não, velho Boing, boing, boing Vai vir o triangle em mim Tá Tomei dano Ah, eu vou Tá, calma, tô com dois Lávio, tá vindo pro meio É o foguete, é o foguete agora É o foguete, é o foguete É o foguete, é o foguete, ó Vai cuspir Vai cuspir Hum Cus do foguete, outro foguete Outro foguete É muito fácil, cara Outro foguete Pega aí, ô liminha Beleza Eu peguei a manha do foguete, velho Já peguei Eu também peguei Eu também peguei Peguei a manha do foguete Agora só pode ser bola, né É bola, é bola, é bola É bola, é bola É fácil, a bola é fácil A bola é fácil Ai, liminha Pega aí, ô liminha Beleza, beleza Tranquilo, tranquilo Agora é só seguir o jogo Agora vem triângulo, hein Triângulo, triângulo Quando ela meter a vara, ó Vara, meteu Calma Olha Ah, nós vamos passar É hoje, velho A gente vai passar É hoje Concentra, ó Concentra desde o começo Vai É difícil, ó Certo Ó, 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 ó Bateu Bateu Bateu, puxou a bomba Vou pra esquerdola Eu vou pra esquerdola Puxou a bomba Fui pra esquerdola Escapa do espinho Ó, vai puxar a bomba Puxou a bomba Eu vou continuar aqui Eu vou continuar aqui Aí, continuei Continuei Agora tá do outro lado Tá de boa Tá de boa Ó, ó, ó Ó, ó, ó Humilde Outro lado Outro lado Outro lado Fugiu Fugiu da bomba Fugiu da bomba Fugiu da bomba Mat, 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 mat Mat, mat, mat Matou 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 Ela vai abrir no meio Eu acho Vai abrir em algum lugar Ela vai avisar Ela vai meter a... Avisou, avisou Deu a dedada Não sei Beleza Vem pra cá Ó, boing, boing Ó, vai meter a vara Se mexeu Não Meteu a vara Se mexeu Ó Ó Meteu a vara Se mexeu Ó Ai Perdi um dano à toa Vai vir no meio É foguete Tô dando bolada Tô dando bolada Fiquei assim Ó Aí, tô de boa Beleza Humilde 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 Talvez Ó, bola Bolas 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 Que bolas 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 Ai Quase Tamo bem, lindinho Ai A gente tá evoluindo A gente tá evoluindo A gente tá evoluindo Vai, concentra Esse é mais difícil Essa primeira fase Não perder Essa primeira fase É mais difícil Ó Bate, bate, bate Ó a bomba Concentra Cuidado do abelhudo 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 Cuidado com a bomba Cuidado com os espinhos da bomba Como que faço pra ter 4 vidas também? Tem que comprar lá, será? Sim, tem que comprar Hummm Vou meter essa depois Ó Ó Abelhudo Abelhudo Ó a bomba Vou pro outro lado Cuidado com o abelhudo Boa Tô preso aqui Eu também Tá beleza Beleza Passamos bem Passamos bem Lindinho Ó Foguetinho Será se é foguetinho mesmo? É Foguetinho Foguetinho Bola é bola Mais bola Mais bola Tá de boa Tá de boa Pra cá Deu lado aí A dedada Aí Ó Se mexeu Se mexeu Hummm Calma Pega uma vida minha Pega uma vida minha Se mexeu Bela com os tiros Beleza Recuperou Ó a dedada no meio Boa 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 Vai vir Não Apertei o botão errado Beleza Relaxa Relaxa Eu estou aqui Eu estou aqui Aí Beleza Morri Ah NT NT Foi quase Foi quase Ah Eu preciso jogar um pouco melhor Velho Peraí Bora A gente tá evoluindo A gente tá evoluindo Ó Esse é mais difícil Concentrou Concentrou Passou desse Sucesso Passou desse Fulvido A bomba Escapa da bomba Pro lado esquerdo Escapa da bomba Pro lado esquerdo A bomba Agora eu vou lá Pro outro lado Besteira Ó o abelhudo Escapei do outro lado Com a bomba Abelhudo Tô sem espaço Meu Deus Calvei Relaxa Estou aqui Estou aqui Estou aqui Vou fazer essa vida Valer agora Ó Ó Vou jogar como Nunca joguei antes Ó Ó Relaxa Passamos Passamos bem Passamos bem Passamos bem Ó o abelhudo Passamos Mas não acabou Agora é a parte Que é mais fácil Mas tem que concentrar Pra não perder vida Pro final Mete na cabeça 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 Humilde Mete na cabeça Mete na cabeça Mete na cabeça Beleza Fomos bem Meteu a dedada Desse lado Cuidado que pode ser Bola ou triângulo É bola ou triângulo É bola É bola Bola mais fácil Ih, bati na cabeça Com a bola Outra bola Ai, bati de novo A cabeça na bola Bati tudo Perdi todas as minhas vidas Na bola Fiquei pá O que é isso que eu fiz Ai Pode ir Pode ir Vou tentar Vou tentar Chegar pelo menos na final Pra gente ver qual que é a final É, deu Cara Cara, eu tava com esse poder Que você tá usando Qual botão que você apertou Pra usar esse poder aí O poder de especial Então É o B eu acho É a estrelinha do Mario Daí É, o meu tá dando a estrelinha Cara Tá ótimo isso aí Ó, concentrou Concentrou Ó, vai vir a bomba Vou pro outro lado Vou pro outro lado Ai Cai Nem quem que eu sou Eu mesmo Então Eu confundi com você também Calma Só o azul Beleza Aí, matamos Matamos Tamo 3-2 Tamo 3-2 2-3 Beleza Ó, ó, ó Ó Bolada Bola, é bola É bola É bola É só não abalar É só não abalar com as bolas Duas bolas A gente tá acostumado Usa dash Beleza É isso Dedada de novo Beleza Ó, ó, ó Beleza Ó, o próximo triângulo vai ser em mim Relaxa Boa, escapamos Escapamos dos triângulos Escapamos Agora lá vem ela de novo Lá vem ela de novo Lá vem ela de novo Com foguetório Com foguetório Ai Relaxa Tenho vida, acho que pra você Eu tenho vida pra você, lindinho Eu tenho vida pra você Isso Beleza Beleza Beleza, tamo indo bem Tamo bem Pro outro lado Meu Deus Calma, não deu pra te salvar Escapei das bolas Beleza Escapando das bolas Ai, ali eu fiquei preso Foi tentar baixar, né Ó, não tá tão impossível não Não, não A gente já tá pegando já Tamo pegando a manha, lindinho Ó, esse aqui é o mais difícil É sair daqui sem perder vida Bora, bora, ó Presta atenção em tudo A cada fação de movimento Ó, já fui pra direita Já fui pra direita Isso, tô atirando Ó o abelhudo, ó o abelhudo Tem a bomba aqui do meu lado, ó Passei pro outro lado Passei pro outro lado Abelhudo vindo, abelhudo vindo Abelhudo vindo, boa Bomba no meio Bomba no meio Bomba no meio Abelhudo, abelhudo Nossa Vou pro outro lado Vou pro outro lado Vou pro outro lado Matou, 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 matou Matou, beleza Matou Aí, ó Vai vindo do lado esquerdo Me deu a dedada E agora, ó Cuidado Varou, toma cuidado Varou, toma cuidado É bola 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 Boa, boa, boa Beleza Dedada de novo Dedada de novo Vou aproveitar pra dar uns tirinhos aqui Acho que é o triângulo, hein Triângulo invertido É o triângulo É o triângulo Tamo bem É o triângulo É o triângulo em mim agora Relaxa É o triângulo em mim Escapa dos tiros Concentra pra escapar dos tiros do triângulo Já foi o triângulo Meio, meio, meio Ó, relaxa Puta Beleza, humilde Ai Isso, isso Beleza Aproveita Aproveitamos bem Tamo bem demais Dedada 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 Concentrou Ele vai meter a vara Meteu a vara É bola É bola É bola É bola É bola É bola Beleza Beleza Tamo Vai vir de novo É, passamos 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 Nunca tinha chegado aqui Virou, virou doidona Noiou, noiou Noiou, noiou Noiou E toma esse especial, então Usa o especial Usa o especial pra ver Que tá acontecendo Cadê nós Cadê a gente Ó lá Que que acontece agora Não sei Nó, que isso É uma serra elétrica Eu tô com vida, lindinho Pega aí Peguei, peguei Ó, vai Opa, opa Ai Ai, 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 ai Vamos Vamos Era isso, caramba Jogo fácil desse, pô Vai ficar preso aqui Até quando, cacete Vai ficar Volta daí Volta nada Calma, passamos Muito fácil Muito fácil, Liminha Nossa Que beleza, hein Que beleza, velho Olha lá Que beleza, cara Nossa Aí, ó Cadê a bandeira?